Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês, pra mostrar um negócio muito legal, pra compartilhar com vocês, tá? E assim, antes de continuar assistindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar muito like, ativar o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo vocês ficarem sabendo, deixa nos comentários, gente, ideia de vídeo, fala se vocês gostaram dos vídeos, pra eu saber, tá bom? E é isso, compartilha com os amigos pra me ajudar e agora fica com o vídeo! Olha só, gente, vou mostrar um negócio pra vocês, tá? Que é uma coisa que eu sempre quis, era meu sonho ter um negócio desse. Eu ganhei de presente do Nilson, pra quem não sabe, é meu esposo, tá? Eu ganhei de presente do dia dos namorados, uma coisa que eu sempre quis e é o que eu preciso muito no momento. E, peraí, que tá aqui embaixo que eu vou pegar pra vocês verem, ó. Peraí, peraí. Vocês já imaginam o que seja? Acho que sim, né? Olha! Gente, olha isso, gente! Olha o tamanho disso, gente! Olha isso perto de mim, olha isso! Pelo amor de Deus, é chicante! É uma iFryer, não sei se eu falo certo, mas é isso. É uma fritadeira sem óleo. É top, dá pra fazer várias receitas. E hoje eu vou testar a primeira receita nela, pra ver se é boa mesmo, se a potência é boa e se vale a pena comprar, tá? Ah, e pra começar, tá vendo que tá zerada, né, na caixa? A gente comprou ontem. Gente, melhor presente do dia dos namorados, acho que não teria presente melhor. Salvou minha vida. Vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês. Ó, eu abri ontem só pra ligar, mas não usei, então eu vou usar a primeira vez com vocês, tá? Pra ver se é boa. Só que ela é muito grande. Ó, isso aqui, meu Deus, a caixa é gigante. Isso aqui, acho que tá... aqui fala como usa, eu acho. Só que eu queria saber das receitinhas. Aqui não deve ter receitinha. Do que pode fazer e o que não pode fazer. Tá, não tem, ok. Então não serviu pra nada. Vamos tirar esse esofor aqui. Gente, eu tô muito ansiosa pra usar ela com vocês. Tô muito ansiosa, muito feliz. E ela tá alta aqui, eu acho que eu vou ter que colocar no chão pra tirar, porque ela é muito pesada. É, gente. Vou ter que colocar no chão pra tirar ela aqui, que ela é muito grande. Ai, peraí. É da Arma, tá? A marca é da Arma. Se alguém tiver aí, ela em casa, me fala quais receitas vocês quiserem, qual vocês indicam fazer, pra eu fazer também. Vamos lá, peraí, gente. A bicha é enorme. Olha isso, gente. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Peraí. Deixa eu tirar essas coisas aqui, pra eu virar ela pra você ver. Pronto. Ajeita o cabelinho. Gente, meu Deus, olha isso. Que coisa mais linda. Coisa mais linda de mamãe. Meu novo membro da família. Gente, ela é... Deixa eu ver. 4 litros. Ela tem 4 litros e 200 ml. Gigante. Pra começar, o que eu achei do tamanho? Show de bola, né? Eu escolhi, na verdade. Eu quis grandona, que dá bastante coisa. Marca Arma. Eu pesquisei bastante antes de comprar. Na verdade, eu ia comprar uma outra marca. Mas não tinha e eu já queria mesmo pra usar. E comprei essa. Vai até 200 graus, tá? E aqui, você marca o grau que você quer. Aqui você marca os minutos, pelo jeito, né? E olha só, eu nunca fiz receita em iFry, porque eu nunca tive. Mas hoje eu vou fazer, gente. Eu vou até mostrar pra vocês depois. Frão e batata frita, que é o básico, cão mesmo. Pra ver se vai dar certo. E pra saber como que ela... Se ela é rápida, se ela é boa, se ela faz as coisas rápidas. E aí eu pesquisei, não. Eu perguntei pra uma amiga, porque ela tem iFry. Aí eu falei, nega, como que você faz o seu frango, sua batata frita? Ela me falou o tempo. E aí eu vou passar pra vocês quando eu vou fazer. Então vamos lá. Eu escolhi essa cor aqui. Tinha preta. Toda preta. Mas eu e ele, não. A gente não gostou. Então a gente pegou essa. Tinha uma de miudinha também. Não quis. E olha isso. Olha pra mãe, gente. Ela é um robô, né? Ó, a tomada dela vem aqui, ó. Eu vou ter que fazer aqui, gente. Agora eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês. Só que eu vou tirar isso aqui, né? Pra quando eu colocar o frango não derreter. Mas aqui mostra carne, batata frita, coxinha. Empanado. Ai, meu Deus. Uita! Ai, meu Deus. Negócio duro, gente. Ai. Aqui mostra umas coisinhas que ela faz, ó. Mas eu acho que faz mais. Porque minha amiga faz de bolo. Minha amiga faz de tudo. E a iFry é vida, né, gente? E assim, ó. Um motivo de eu querer a iFry é porque... Pra cortar um pouco da gordura aqui em casa. Porque eu não posso estar comendo muita gordura. Então, é o primeiro passo, né? E o primeiro motivo. Segundo motivo é pra economizar o gás. Porque aqui eu não calo luz. Mas eu compro gás. O gás tá caro. Então, eu tô usando essa... Eu quis comprar essa panela aqui exatamente por isso. Tanto que o arroz... Se vocês ouviram barulhinho... É porque eu tô fazendo também na panela elétrica. Que eu vou até mostrar pra vocês, tá? Deixa eu abrir ela aqui, ó. Olha o tamanho, gente. Cara, irmã, dá pra fazer muita coisa aqui, cara. Muita coisa mesmo. Olha. Era de inox mesmo. Hoje eu vou usar pela primeira vez. E, ó. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar. Acho que eu vou ter que passar uma aguinha aqui, ó. Nela. Vou passar uma aguinha aqui e já volto. Pera aí, pera aí. Uma pausa pra mostrar pra vocês a minha panela de arroz. Ó. Tô até terminando de fazer um arroz aqui, ó. Ela é top. Fiz um arrozinho amarelo. Ela é top. Show de bola. Show de bola. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês eu fazendo agora o frango e a batata. Voltei. Ó. Lavei essa partezinha aqui, ó. Acho que é a grelha que fala. Lavei essa parte aqui. E tá eu, mó tempão, tentando soltar alguma coisa aqui. E é só essa parte que solta. Já tô conhecendo melhor ela. Gente. Deixa eu colocar aqui no plantinho. E mostrar pra vocês. Ó. Eu vou usar o frango. Essa batata frita aqui. Que eu comprei. É de mercado. Aquela congelada. E é isso. Antes de eu fazer, deixa eu focar. Botar, aproximar mais duas vezes. Pra vocês verem mais de pertinho ela. Ela pesa, hein? Ó, gente. Olha. Atrás dela. Tá vendo? É top. Pesa muito. Agora vamos lá. Acho que tem que ligar primeiro, né? Não. Vou ligar primeiro não. Vou colocar primeiro as coisas aqui. Aí eu me perguntei à minha amiga como que eu faria. Se tinha como colocar os dois de uma vez. Ela falou que tem como. Vou colocar então o frango embaixo e a batata frita em cima. Deixa eu pegar aqui, ó. O frango. Vou colocar aqui. Um. Vou ver o quanto que dá pra colocar. Um, dois. Vou fazer um cálculo aqui que é pra janta e pra minha marmita, gente. Ó, gente. Ai. Pingura meio cara o molho do tempero. Ó, coloquei essa quantidade aqui. Sobrou um. Primeira parte já foi, ó. Agora eu vou vir com a batata frita. Gente, meu cabelo tá demais. Vou colocar aqui por cima. Tá pesando, gente. No meu braço tá pesando. Ai. E ela falou que era de 15 a 20 minutos. Então, eu vou colocar 18 minutos. Nenhum nem outro. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Ela falou que sempre coloca 200 graus. Então, eu vou colocar também. Até eu pegar o jeito de mexer isso aqui. Coloquei 200. Mas eu acho que essa aqui é bem potente. Vamos lá. Eu vou colocar. Agora, acendeu aqui. Acendeu com uma luzinha verde e vermelha. Não sei se vai dar pra vocês verem. E tá fazendo um barulhinho. Agora vamos esperar. Quando isso aqui apitar, eu vou voltar pra vocês. Voltei. Voltei. Aqui, tô aqui. Gente, olha. Pelo jeito, não dourou muito frango e só a batata, né? Então, pra batata não queimar, agora eu vou feio. É, a batata tá praticamente pronta. Então, pra não queimar, gente, eu vou tirar a batata e vou virar o outro lado do frango. Pera aí. Olha só. Eu não tirei todas as batatas, que tem alguma aqui, meio amolendo ainda. Vou colocar. Gente, eu tinha diminuído um pouco isso aqui, porque eu achei que ia ficar muito forte. Mas, enfim, eu vou permanecer no 200. E vou colocar o outro lado do frango. O outro lado tá branco. Demais ainda. Gente, eu vou colocar mais 10 minutos. 10 minutos. E vou esperar. Gente, vocês acham que o meu blush tá muito vermelho? A louca, né? Mudou de assunto do nada. Mas, gente, eu acho que eu exagerei um pouco nesse vermelho aqui. O que vocês acham? Olha só. Vocês vão ter que se acostumar com isso. Porque eu sou a louca do vermelhinho na bochecha, no nariz. Hoje que eu não passei do nariz. E o vermelho na boca. Não pode faltar. E isso, gente. Vamos esperar. Tô com fome já. Mas é isso. Vamos esperar. Não tem escolha. Eita. Eu acho que... Olha. Eu gosto bem douradinho. Mas eu não sei se tá bom, né? Acho que vou provar um pedacinho aqui. Só que tá muito quente. Peguei um pedacinho aqui pra provar. Vamos ver se tá bom. Tá duro. Tá duro. Calma. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, gente. Tipo assim. Eu achei que demorou. Tá? Porque eu vim aqui e coloquei, eu acho que 18 minutos. Ou menos. Acho que 15 minutos. E vi e não tava bom. Entendeu? Então, eu acho que da próxima vez eu vou fazer separado a batata frita do frango. Hum. Tá bom. Tá bem crocante do jeito que eu gosto. Tá show, gente. Hum. Tá muito bom. Achei muito melhor do que fritar na frigideira. Tá? Gostei. Só acho que eu dei mole nisso. Que poderia ter ficado menos tempo. Cara, isso aqui é meio doido. Entendeu? Acho que aos poucos a gente vai pegando a técnica e vai sabendo usar. Porque eu coloquei tempo demais mesmo. Porque eu vi que não tava pronto. Tava branco. Aí eu peguei e coloquei muito mais minutos. Entendeu? Eu coloquei mais 10 minutos. Aí ficou quase 20 e poucos minutos. E é isso. Por isso que deu uma assadinha mais. Mas gostei. Tá? Então, eu indico pra vocês. Aos poucos eu vou pegando a técnica. Eu vou aprendendo a mexer mais. Então, é isso. Eu indico pra vocês. Gostei. Sabor maravilhoso. A batata frita eu vou colocar o sal. Mas também já provei. Tá gostosa. E fica muito melhor. Muito melhor. Tá fritando ali na panela cheia de óleo. E é mais saudável, né gente? Bem mais saudável. E vale a pena comprar. Gente, tem outras mais baratas, tá? Tem outras mais em conta. E é isso. Amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Eu fico por aqui com vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.